Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD Então hoje vamos continuar a nossa aula 2 sobre o SketchUp Online Hoje a gente vai inserir os móveis e as esquadrias Então para você inserir as esquadrias no SketchUp, você tem que vir aqui, nesse botãozinho aqui do componente E aqui, você vai digitar no 3D Warehouse O que é o 3D Warehouse? É um site que contém milhares de móveis e projetos Feito pelos próprios usuários entusiastas do SketchUp Que fazem o upload nesse site e compartilham Ele é gratuito e você pode baixar em qualquer momento Se você vier aqui e digitar 3D Warehouse Você clica no primeiro link Ele já vai mostrar para você vários objetos Inclusive tem equipamentos, materiais de fabricantes que postam aqui também Então por exemplo, se eu digitar aqui Fusca, por exemplo Eu tenho vários modelos, então eu posso vir aqui e clicar para fazer o download Eu posso escolher o formato 2020, 2017 Esse colado aqui é um formato universal, vamos dizer assim Aqui, vamos supor, eu vou clicar em 2017, ele está baixando Aí aqui ele vai abrir diretamente no SketchUp do computador Para você trabalhar no online, você digita diretamente aqui na aba componentes Onde tem 3 cubinhos Então eu vou digitar aqui, porta Aí você pode ver que vai ter vários modelos de porta Então eu vou colocar aqui, porta branca, por exemplo Porta de madeira, vai Ó, está vendo? Tem vários modelos, tá? Então eu vou pegar essa daqui, ó Eu clico E olha só Está vendo? Ele já insere Qual que é o problema dessa porta? Eu não gosto de usar essa porta porque ela tem um batente, né? E aí fica um pouco mais difícil para você encaixar Então eu gosto de trabalhar com porta que não tenha isso, tá? Então vamos pegar essa daqui, por exemplo, ó De novo Ó, essa aqui está boa Ó, então quando você insere a porta Já insere como grupo, né? E agora eu preciso girar a porta, né? Então para eu girar a porta Eu tenho que pegar essa ferramenta aqui, ó Vou selecionar a porta Eu pego essa ferramenta aqui no mover, ó Rotar, que seria o girar, né? Aí aqui eu tenho um transferidor Aí o transferidor, ele vai Você tem que escolher o plano Que você vai trabalhar, né? No caso eu quero girar a porta em relação ao plano azul, né? Então eu vou pegar o transferidor Vou clicar aqui próximo da porta Aqui na base dela, tá? Verifico se está azul Clica uma vez Aí ele pede para eu alinhar o transferidor com a face da porta Então eu posso alinhar tanto aqui Como aqui, tá? Tem que verificar E ter o eixo, tá? Certinho, na cor certinha Ou vermelho ou azul Às vezes o objeto vem inclinado, tá? Você tem que tomar cuidado Aí se você girar não vai adiantar Então aqui, ó Como a porta já está alinhada Eu clico aqui, né? Ó Nessa posição a porta está certa, né? Está certinho desse lado aqui, ó Então eu quero girar 90 Aqui embaixo Mostra o ângulo, tá vendo? Então eu digito 90 Beleza O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa porta Eu vou vir aqui, ó A ferramenta de mover E eu vou mover ela Vou pegar aqui no centro dela E vou mover ela também aqui no centro do... Aqui do vão Só que para eu poder ver o meio aqui, né? Eu tenho que habilitar a visão de raio-x, tá? Então para isso, ó Eu vou cancelar Eu venho aqui, ó Na... Em exibições Tá certo? Aí aqui, ó Eu tenho a porta, né? Não é isso que eu quero Eu tenho que vir aqui em estilos, tá? Aqui, ó Estilos Aí aqui Existe um estilo chamado... X-Ray Que seria... É... Visão... Visão do raio-x Visão do super-homem, né? Então eu tenho que clicar aqui em estilos diversos E achar O estilo raio-x Aqui, pessoal Você vem aqui em estilos padrão Estilos padrão Aí aqui, ó Raio-x Tá? Olha só Tá vendo? Agora eu consigo ver Então, olha Fica transparente Então eu pego aqui no meio E clico aqui, ó No meio aqui Tá? Mas olha o que acontece, ó É... Vamos ver aqui Vou tirar Vou colocar no padrão de novo Ó Tá vendo que a porta Tá maior do que o vão? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso remodelar A porta Pra isso Eu seleciono ela Eu venho aqui na ferramenta de mover E pego a ferramenta de escala Tá vendo, ó Aí vai aparecer uns pontos verdes Chamados de grips Aí eu habilito a visão de raio-x Pra poder ver todos Aí, ó Eu vou clicar, ó O vão da porta é exatamente essa linha preta Então eu vou clicar aqui, ó No grip do meio E vou encaixar a porta bem aqui, ó Ó, bem no ponto mediano Tá vendo? Ó Aí eu vou pegar O ponto Sempre no... Você pega no meio, tá? Pra você É... Você Remodelar Proporcionalmente Abaixa um pouco, ó Clico aqui E procuro O meio aqui, ó Ó Aí eu tiro a visão de raio-x Volto na visão normal E pronto, ó Tá vendo? A porta tá certinha, tá? Se caso É... Você queira deixar ela um pouco mais fina Também pode Seleciona Clica aqui, ó E aqui você pode Clicar aqui, ó No meio Tá vendo? E alinhar com a linha, ó Aqui E aqui também, ó Tá muito grosso Eu clico aqui E eu clico na linha, ó Agora sim, ó Tá certinho Tá? Então beleza Agora a gente já tem a porta Vamos fazer agora A porta do banheiro Então a porta do banheiro Eu quero uma cor branca Tá? Então eu venho aqui de novo No componentes E vou digitar Porta branca Pra ver se eu acho alguma coisa Tá? Você pode digitar em inglês também Ó Eu vou pegar essa aqui Que já tá mais fácil Tá? Ó Ó Já veio aqui bonitinha Eu... Então eu vou pegar ela E vou selecionar Já selecionei E vou girar Vou clicar aqui Se caso você coloque O... O... Transferidor E ele fica Num... Num plano diferente Você vai apertando as setinhas Do teclado Até... Vai testando Até ficar na que você quer Então pra cima Você tá pra cima Ó Já fica azul Então eu clico aqui, ó Alinho aqui no verde E aí eu digito, ó Ó Noventa, né Noventa Beleza, ó Vamos ver se o sentido da porta Tá certo Ó Também tá certo, né Ó Tá certinho Aí, ó O que que eu faço? Ah, uma dica Às vezes o que que pode acontecer? Pode pegar a porta E ela pode estar com o sentido contrário Então você pode espelhar a porta Como é que você faz pra espelhar? Você seleciona ela Primeiro eu vou ensinar como copia Seleciona, dá o Ctrl C Ctrl V, né Ou se não você seleciona Pega a ferramenta de mover E você aperta a tecla Ctrl uma vez, ó Tá vendo? Aí ele vai fazer uma cópia, tá? Então, ó Pra você espelhar a porta Você seleciona ela Clica aqui na ferramenta redimensionar Aí você clica aqui, ó No pontinho do meio E digita "-1", ó Tá vendo? Ele espelha a porta, tá? Então você pode trabalhar com isso Pra poder encaixar a melhor forma Então eu vou pegar a porta aqui Ó, essa porta ela tem uma leve Guarnição Mas eu vou deixar sem Eu vou colocar essa mesa Então eu venho aqui Ferramenta de mover Né? Vou pegar aqui E vou encaixar Tem que habilitar a visão A visão de raio-x, né? Vou encaixar aqui no meio Bem aqui Aí eu pego a ferramenta De redimensionar Escala Ó Pego aqui Ó, ela tá bem maior Eu pego aqui E redimensiono Aqui E aqui eu pego E abaixo um pouco Tiro a visão de raio-x Volto ao normal Clico aqui, ó E a linha no meio Ó Clico aqui Também Clico na face E do outro lado também Clico aqui Clico aqui Pronto, ó Já tem as portas Tá? Agora vamos colocar As janelas do banheiro Então, a janela do banheiro Eu vou colocar Tudo igual Tá? Então eu vou vir aqui De novo no componente Vou digitar janela Banheiro Tá? Eu vou pegar uma Simples aqui também Modelo branco Tá? Eu vou pegar aqui Vamos ver Tem vários modelinhos Vamos pra página 2 Aqui tem guarnição Eu evito colocar Porque Fica difícil Pra você encaixar Vou colocar uma Que tem moldura branca Vou colocar Vou colocar isso aqui Ó Isso aqui Tá? Vou clicar Ó Né? Uma Pilotante Então beleza Eu vou clicar Ela aqui Ó Né? Aí eu tenho que girar Ela a 90 graus Né? Então eu clico aqui No Na face Clico aqui na base Dela Ó Aperto a tecla Setinha Acima Beleza? Alinho Então eu vou alinhar Assim né? 90 graus Beleza Aí eu pego ela Mover Né? Vou escolher aqui Ó No meio E vou encaixar Bem aqui Ó Então eu tenho que habilitar A visão de raio-x Essa daqui Ó Raio-x E coloco no meio Aqui ó Aqui ó O ponto mediano Beleza Ó Por coincidência Essa janela Já tinha 60 por 60 Né? Então já Como o meu 60 por 60 Ficou certinho Então aqui ó Como é que tá a janela O banheiro Né? Beleza Agora vamos colocar A janela As janelas Dos quartos Né? Também vou colocar Uma cor branca Então eu vou vir aqui ó Componentes Vou colocar janela Janela Vamos achar aqui Uma janelinha Básica aqui Pra gente É tanto modelo Que você até se perde Uma dica né? Eu vou colocar Janela de alumínio Essa aqui tá boa Tá legal Uma coisa interessante Pessoal Verifica o tamanho Do arquivo E também É A quantidade de vezes Que foi baixado Porque quanto mais Vezes ele foi baixado Mais o uso popular Né? O K Quer dizer É mil Né? Então aqui tem Por exemplo Essa janela aqui ó Ela foi baixada 5.070 vezes Tá? Então Eu vou pegar Essa daqui mesmo Tem um tamanho bom Tá? Então Beleza Ela vai Vai ficar Bem quadrático Mesmo né? Mas tudo bem Ó Pega aqui Seleciono Né? Mover Já tá na posição Certa Não Pera aí Na verdade É o contrário Né? É pra Ó É pra dentro Então ó Olha só Eu vou espelhar Essa janela Eu vou Eu vou clicar nela Vou vir aqui Na ferramenta De Escala Vou clicar aqui ó E vou digitar Menos 1 Por quê? Porque aí Eu inverti A posição Tá vendo? Então beleza Eu pego ela aqui Seleciono Pega a ferramenta Mover Pega aqui no meio Né? E aí Aí eu vou lá Aqui nos estilos Habilito Raio X Aí eu coloco Bem aqui no meio Tá? Bem aqui no meio Ó Ela é bem maior Tá vendo? Aí eu tiro O raio X Habilita a ferramenta De escala Né? Aí ó Não Tem que habilitar O raio X De novo Né? Aqui raio X Aí eu clico aqui Né? Aqui E alinho no meio Aqui Opa No meio Aí eu baixo Um pouco Aqui E aqui Volto Ó Beleza Aí eu posso alinhar Eu clico aqui Ó Posso alinhar No vão E lá fora também Clico aqui ó E clico na linha Do vão Beleza Agora pessoal Como essa janela É igual a essa Eu seleciono Pega a ferramenta Mover Ó Clico bem aqui Na pontinha Aperto o CTRL E clico aqui ó Né? Ó Certo? Ó Aí eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Eu vou pegar essa janela Vou mover ela Vou apertar o CTRL Né? E vou colocar aqui ó Certo? Só que Ela tá do lado contrário Né? Então eu vou espelhar Eu vou selecionar ela Vou clicar aqui ó Aqui eu vou digitar Menos um Ó Tá vendo? Pra girar Aí eu pego aqui Movo Seleciono aqui E clico aqui ó Prontinho Então as janelas E as portas Estão Colocadas Né? Então Vamos colocar agora Os móveis Né? Então aqui ó Beleza né? Vamos vir aqui na opção de Exibições Eu vou tirar os eixos Tá? Pra não atrapalhar Tá bom? Beleza Vamos lá então Vamos colocar Eu vou fazer da forma mais Simplista possível Tá pessoal? Vou começar então pelo Pelo quarto aqui Então no quarto Eu vou vir aqui E vou digitar Cama Vou colocar uma cama de solteira Aqui tá? Vem aqui Deixa não tá indo Vou dar um salvar Não tá indo Não sei porque não tá indo Agora foi Cama de solteiro Ó Tem que tomar cuidado Com o tamanho Olha essa cama aqui Tem 18 megas Não dá O arquivo fica muito pesado Eu costumo trabalhar No máximo No máximo 2 megas Eu não passo disso Por objeto Porque senão fica muito grande Ó Vamos colocar uma bonitinha 12 megas 12 megas Não dá né Muito pesado 31 megas O ruim que não dá pra filtrar Você não pode filtrar Aqui no SketchUp Você pode filtrar Por popularidade Tá vendo? E por arquivos Data de inserção Geralmente os arquivos enviados Mais antigamente Eles tem um tamanho menor Agora os mais novos Tem um tamanho maior Então aqui Vamos ver aqui Tá difícil Pessoal Achar uma Uma cama Eu acho que eu vou pegar Essa daqui É que também tem umas que tem São muito rebuscadas Eu vou pegar aqui na primeira Achei uma legalzinha Aqui Vou pegar essa aqui mesmo Vou clicar aqui O legal pra você trabalhar Com móvel Pessoal É você deixar na vista Na vista de planta De topo Fica mais fácil Pra você trabalhar Então Eu nunca deixo os móveis Encostados Na Na parede Quando você seleciona aqui Eu costumo deixar uns 5 centímetros Uns 3 centímetros Fora Pra não ficar muito Eu clico aqui Clico aqui Eu jogo 3 pra cá Eu não gosto de deixar muito 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 colado não Então beleza Tá aqui Vamos colocar agora O guarda-roupa O guarda-roupa O guarda-roupa O guarda-roupa Soltei Aqui Esse aqui é legal Esse aqui é bacana Vou pegar esse aqui Faz o download Tá aqui Ó pessoal Ele é muito grande Tá vendo Então A gente precisa dar uma Diminuída no tamanho Tá Então Eu vou pegar ele aqui Aí ó Como eu falei Dá pra diminuir até 20% Eu pego aqui Ó Escala Ó Eu vou Espelhar ele Menos 1 E na largura dele Aqui ó Eu vou colocar 0.8 Tá E aqui eu vou também Colocar 0.8 Tá Ó Aí eu pego O guarda-roupa Movo aqui ó Aqui embaixo E tento colocar Num lugar Mais ou menos Aqui assim Deixar aqui Aqui na cama Colo aqui na cama Mais ou menos Aqui na cama E aí Vou movimentar Uns 20 centímetros Uns Uns 40 centímetros Pra cá Tá Não gosto De deixar colado Não tá colado Então tá bom Então aqui eu tenho Guarda-roupa Né Aqui eu vou colocar Uma televisão Aqui eu vou colocar Uma estante Tá Uma estante De livros Então vamos lá Vamos procurar Aqui uma Estante De livros Com livros Né Ó Um modelinho Mais simples Né pessoal Tô muito Ó Ó Pessoal o que que eu vou fazer aqui Pra não demorar muito tempo Eu já vou fazer uma Uma coleta aqui dos principais móveis Depois eu volto Tá Pra ficar mais fácil Eu já vou copiar e colar aqui direto Tô andando aqui pessoal Então eu fiz aqui uma Uma coleta né De alguns móveis Tá Demorei mais ou menos Uma hora e meia aqui Só pra Coletar os móveis Eu acho que a parte mais Que mais demora é essa Justamente Procurar os móveis Tá Então eu procurei alguns móveis aqui De alguns projetos Né Dei uma filtrada Eu acho que aqui Deu o principal Tá Então vamos lá Eu vou pegar essa cama aqui Vou deletar Tá Esse guarda-roupa também Olha só Eu vou pegar esse guarda-roupa aqui Ó Essa cama aqui Ó Vou mover ela Tá vendo E vou colocar ela aqui dentro Tá Aqui ó Coloca ela aqui Aí depois eu movimento Ó Se você quiser movimentar reto Você aperta a setinha do teclado Ó Setinha pra direita Ela trava Só pra movimentar no eixo vermelho Setinha da esquerda Você só movimenta no No eixo verde E na teclinha de cima Só movimenta no eixo azul Tá Uma dica aí Então beleza Minha cama tá aqui Setinha verde Né Aqui também ó Pra não grudar Beleza Beleza Agora aqui ó Olha só Só que essa cama aqui Na verdade eu vou deixar ela girada Noventa graus Noventa graus né Porque senão o cara não consegue entrar no banheiro Então eu vou pegar aqui E vou girar noventa Tá Aí eu pego a ferramenta de mover E Coloca aqui Tá Só um pouquinho pra cima Agora Agora tá bom Tá Beleza Agora aqui ó Tem um ar-condicionado Tá Né Eu vou pegar esse Esse ar-condicionado tá torto Né Eu vou ter que pegar a ferramenta de girar Vou colocar aqui ó Eixo azul E vou alinhar o transferidor com o lado do 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 ar-condicionado Aqui ó Aí eu giro ó Do lado que eu quero ó Eu quero deixar ele assim né No eixo verde Né Aqui ó No eixo verde Então beleza Eu pego ele Mover ó Vou pegar no meio dele Ó Tentar achar o Aqui ó Na ponta mesmo E vou colocar Mais ou menos aqui ó Certo? Aí eu pego Giro ele Mais ou menos Aqui assim ó Perto da cama Como tem 3 metros O pé direito ó Aperto a tecla Da seta pra cima Pra travar Se tem 2 Se ele tá 3 metros aqui Eu vou deixar ele mais ou menos Uns Uns 50 centímetros pra baixo Mais ou menos Então Eu vou digitar 50 pra baixo Tá Então aqui eu tenho um ar-condicionado Beleza Próximo ó Olha Eu peguei aqui uns Quadrinhos Ó Vou pegar esse quadrinho Vou movimentar Vou pegar aqui no meio Tá Aqui ó E vou colocar mais ou menos aqui ó Na cama Tá Aqui assim ó Vou colocar aqui Ó Aqui assim E vou descer Mais ou menos aqui assim Beleza Beleza Agora aqui ó Eu tenho a cozinha Tá A cozinha eu dei sorte De já ter pego ela Do tamanho bem próximo Então ela tá A cozinha eu vou colocar aqui ó Então o que que eu faço Eu vou pegar aqui ó Vou pegar aqui ó Eu vou girar ela 90 graus né Então eu pego aqui ó Clico aqui Digito 90 90 Aí eu pego a ferramenta de mover Pega aqui ó Pega aqui ó E encaixo Aqui ó Aí tem que habilitar A ferramenta de exibição né Dos estilos Desculpa Raio-X Trava um pouco Então o problema do SketchUp Online É esse pessoal Você tem dificuldade Pra trabalhar né O SketchUp Porque SketchUp Online Ele só depende da internet né E o E o Do computador Ele depende do processador Do computador né Então ele acaba ficando Mais rápido Então aqui ó Eu vou clicar aqui Certo Acho que é isso né Tiro o raio-X Volta pro normal Ficou certinho Tá vendo Beleza Agora vamos continuar Ó Aqui ó Eu tenho Olha que eu tenho aqui ó Eu tenho As prateleiras Tá vendo ó Que eu já tinha empilhado Então eu vou pegar Essas prateleiras Aqui ó Eu vou Pra você selecionar junto Segura o Shift ó Ó Vai clicando Tá vendo Aí você clica com o botão direito Ó Criar grupo Vou criar um grupo Aí eu vou mover ó Daqui Ó Já encaixa certinho aqui ó Nossa tá lento Ó Eu vou encaixar certinho aqui ó Certo Aí eu pego E subo um pouquinho Vou subir aqui Cinco centímetros Ó Ainda mais um pouco Pra cima né É fogo Quando acontece isso Ele entra No meio da parede Tá 0.10 Ah não Tá em centímetros né Desculpa Então Aqui Eu vou colocar aqui E aqui eu vou digitar 10 né Não 5 5 Ó Né Ó Beleza Agora é que tá em centímetros Não tá em metros Próximo passo É Aqui ó Eu tenho esse Móvel aqui Esse quadro Achei legal Eu vou pegar ele aqui ó No meio Eu quero colocar ele Bem aqui ó Mais ou menos Aqui ó Aí eu desço ele pra baixo Descer pra baixo é fulano Desço aqui Mais ou menos Alinhando com a porta Mais ou menos Um pouquinho pra cima Aí ó Próximo passo Vamos colocar aqui Aqui ó Uma mesa de dois lugares Ó Eu vou pegar aqui Já tá com as cadeiras Eu vou pegar E vou agrupar As cadeiras com a mesa Então Criar grupo Aqui ó Eu quero colocar A cadeira aqui ó Tá vendo Então É só eu espelhar Então eu pego a ferramenta De escala Clico aqui na ponta verde Digito menos um Ó Aí ele muda de lugar Aí eu só pego aqui ó A ferramenta de Mover né Clico aqui E aí eu clico aqui ó Eu só giro um pouquinho Aqui no eixo verde né Coloco só cinco Só pra não ficar Deludado Pra ter um espaço Pra abrir a porta da geladeira Então beleza Então beleza ó Tem aqui A mesa Pra comer E agora Vamos colocar aqui ó O computador Vai ficar aqui ó Do lado da cama Aqui ó Do lado da cama Então ó Só que ele também Tá ao contrário Né Então eu vou pegar ele E vou Espelhar ele ó Pega a ferramenta aqui Sempre desse lado Eu digito menos um Aí eu pego a ferramenta De mover Aí aqui né Maquinha E clico Aqui ó Aqui ó Assim ó Não gosto Posso deixar um pouquinho Mais junto Sempre no eixo verde Aqui assim ó Não deixa tão colado Então Hoje tá cinco Ó No computador Eu vou deixar um pouquinho Mais Pra cá Beleza Agora aqui ó Eu tenho esse guarda roupa Tá vendo Esse guarda roupa Eu vou colocar ele aqui ó Entre as duas janelas Então eu vou pegar Ele também tá torto Então eu pego ele aqui ó Girar Pego o transferidor Clico aqui ó E alinho Com a face do Guarda roupa Aí eu giro No eixo No eixo vermelho né Aí eu pego Ferramenta de Mover Clico Aqui ó Atrás No meio E aí eu coloco Aqui no meio Ó que legal Também aqui Não gosto De deixar colado Vou deixar Cinco Certo? E aqui Nesse canto aqui ó Entre as duas paredes Eu vou colocar Essa televisão Que eu achei ó Tá vendo? Só que ela também Tá ao contrário né Tem que dar uma girada nela Eu vou encaixar ela aqui ó Então eu vou pegar A ferramenta de girar Né? Aqui ó Estravou A linha aqui E aí quanto eu vou digitar? Eu vou digitar Noventa né Noventa Opa Não peraí É noventa pra cá Noventa Aí eu pego a TV ó Mover Clico aqui na quina ó Não É a ferramenta de mover Mover aqui na quina E encaixo aqui ó Olha essa extremidade aqui ó Ó Ficou certinho Tá vendo? Agora O problema é Vou ter que deixar o computador Um pouco mais Ó Eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar esse computador E Inverter ele ó De tal forma que Ele fica espelhado pra cá Quer ver? Vamos ver se dá certo ó Eu vou pegar aqui Vou clicar aqui Vou digitar menos um Tá vendo? Olha ele inverteu Espelhou do outro lado Então eu pego Ferramenta de mover Ó Acho que assim fica melhor né? Não tem problema Ficar tão junto Como é um puf É só arrastar a cadeira pra cá Quando for mexer no computador né? Até dá E aqui também a TV Eu não gosto de deixar ela tão junta não Então Eu vou pegar aqui ó Eu vou girar Cinco pra cá E cinco pra cá Pra não ficar colado Não gosto de TV colado Não gosto de TV colado na parede não Beleza ó Né? Tá quase pronta Agora só falta o banheiro O banheiro aqui ó A pia pequenininha ó Eu vou pegar ela Vou movimentar ela Aqui ó Na quina Ó E vou jogar ela Bem aqui ó Aqui ó Peraí Não sei porque eu não consegui pegar na quina Aqui ó Aqui No canto Eu tento encaixar bem aqui ó Isso Aí eu vou subir ela Não tem problema que ela tá Eu vou clicar aqui ó Subir Tecla pra cima E vou subir quanto? É... Um metro Mais ou menos né? Sem Certo? Ó Tá vendo que dá pra deixar ela até um pouquinho maior Do que... Né? Aqui ó Pra deixar ela até um pouquinho maior Então Eu vou pegar ela aqui ó Aí eu vou clicar aqui ó Na quina aqui ó E vou digitar 1.10 Ó De novo 1.05 Acho que agora tá bom Agora Vamos colocar aqui o chuveiro Né? O chuveiro aqui ó O chuveiro tem que ficar Pra... Esse... Lado aqui né? Então eu pego aqui o chuveiro ó Ó Já tem um box né? O box tá abrindo pra cá então O chuveiro tem que ficar Aqui Do lado direito Então eu pego aqui ó Girar Alinho E eu coloco O vento Aí eu pego o chuveiro Pego bem aqui no meio dele Mais ou menos Aqui ó E encaixo ele lá na... No chão Não tem problema Encaixo ele aqui ó Vamos ver se foi Ou não foi Ó Vou pegar ele aqui No meio E vou encaixar aqui ó Aqui ó Mais ou menos aqui Aí eu pego ele Tecla pra cima pra travar E subo O que? 2.10 né? Mais ou menos 2.50 mais ou menos 2.10 né? 2.30 Não sei porque não foi Aqui ó Seleciono Pego aqui ó Pra cima É É 210 na verdade 210 Aí agora sim Aí eu pego Aqui E encaixo aqui E aí ó Eu jogo 50 pra cá Mais ou menos Tá vendo? 50 pra cá Né? Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou criar uma linha aqui ó O box eu vou colocar o box com 90 Então Eu vou vir aqui ó Vou pegar aqui uma Uma trena Vou pegar aqui ó Tá vendo? Ó Vou colocar o box com Com 90 Um tamanho razoável Aí ó O que que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou jogar 2 e E 30 né? Não 230 pra cima Certo? Aí daqui ó Ó Eu jogo 40 40 aqui 40 não 45 né? Desculpa Ó 45 E aí eu Posiciono O chuveiro Mais ou menos Aqui no meio Aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Essas minhas guias Aí eu pego O box Ele já tá certo Ó Eu acho que já cabe tudo aqui ó Se eu selecionar tudo aqui ó Pegar a ferramenta de mover ó Pego bem no meio do box Aqui ó Na pontinha E já encaixa ali ó Na minha guia aqui ó Aqui ó Beleza Aí ó Encaixou Certinho Só Subir um pouco Subir só o vaso A papeleira E o E o lixo Ó Prontinho Ó Ficou legal Aí eu clico aqui Estendo E tá pronto A casa tá mobiliada A kitnet tá mobiliada Salva né? Ó Ela tá mobiliada Aí Eu vou pausar por aqui pessoal E na próxima aula Na terceira aula Eu Dou algumas dicas tá? De impressão Alguma coisa do tipo Tá? Então é isso Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.